Fala galera, mais um dia aqui na correria, estamos fazendo um desaterro aqui, enchendo um caminhão para aterrar uma represa lá embaixo, isso aqui é um clube onde eles alugam para casamento, a intenção aqui é abrir esse barranco para aumentar esse estacionamento aqui, isso aqui vai ser o estacionamento de carro, e a gente está abrindo esse barranco aqui para dar um espaço maior, o lavou cortando de leve aqui, a escavadeira começou, aí agora a escavadeira foi limpar uma represa lá embaixo, aí eu entrei aqui, como vocês podem ver no barranco ali ó, cortando de lado, e agora eu vou acabar de tirar essa terra embaixo, daqui a pouquinho o caminhão está chegando aí, nós vamos continuar enchendo o caminhão aqui. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui a pouco eu vou lá espalhar a terra Um espaço estreitinho atrás da minha casa Três coxinhas e o caminhão está cheio Estou tirando aqui Estou fechando o barulho de 50 centímetros longe do final do barulho Estou deixando esse barranquinho aqui Os 50 centímetros longe do barranco Que depois eu consigo vir de frente com a máquina e dar um grauzinho nele Para ele ficar não muito em pé Ele está de carinhão também Aqui tem que estar tranquilo Porque só um caminhão toco para puxar a terra A carregadeira trabalha tranquilo No tempo que eu estava cortando esse barranco ali em cima Aí a carregadeira trabalhava direto Eu ia cortando, riscando o barranco em cima Aí que o caminhão viesse eu enchia ele Agora eu já cheguei lá no final Aí aqui agora praticamente é só encher o caminhão E na hora que o lugar que ele está batendo a terra lá encher Eu vou lá e espalho Mas mesmo assim a carregadeira trabalha Tranquilo Trabalha parando né Porque só um caminhão puxando é muito pouco para ela O caminhão veio lá Eu vou continuar enchendo ele Vou dar uma pausa no vídeo aqui Na hora que você estiver quase no final do desaterro Eu vou e mostro o finalzinho aqui Para ver como é que ficou E na hora que eu for espalhar a terra lá também Eu mostro mais ou menos O lugar onde o caminhão está batendo a terra lá É isso aí Daqui a pouco nós continuamos E aí E aí